Agora a meio dia 35, um paciente com Covid-19 foi curado depois de usar um pulmão artificial. Ele teve alta ontem. Foi assim que o Eduardo deixou o hospital na segunda-feira. Emocionado, acompanhado da família e sob aplausos e homenagens dos profissionais de saúde que acompanharam a luta dele contra o coronavírus. Graças a Deus eu estou recuperado. Tive algumas sequelas que a gente ainda vai continuar dando andamento no tratamento. Mas assim, a sensação de recuperação que eu tive foi muito grande. Foram 21 dias na UTI. O Eduardo tem 43 anos, sofre com doença reumática e hipertensão. Ele deu entrada no hospital com falta de ar no dia 6 de abril e três dias depois foi para a UTI. O Eduardo ficou em suporte circulatório nove dias. Ele evoluiu muito bem, respondeu muito bem a terapia, recuperou completamente a função do pulmão. E uma das principais indicações desse dispositivo é exatamente a possibilidade e o potencial que o paciente tem de recuperar totalmente essa função. Ele chegou a uma condição tão crítica de destruição do pulmão que só a técnica conhecida como oxigenação por membrana extracorpórea, a mais avançada para a recuperação de pacientes com complicação cardíaca ou respiratória grave, que salvou a vida dele. Esse procedimento é usado apenas em casos graves, quando o paciente não responde nem mesmo ao respirador mecânico. Funciona assim, um pulmão artificial que fica dentro desse aparelho faz todo o processo de oxigenação do sangue e retirada do gás carbônico. E aí possibilita a respiração. Aumenta o nível de oxigênio do sangue, diminui o nível de gás carbônico e faz com que o pulmão que deveria realizar essa função tenha um tempo maior de recuperação, de cicatrização, enquanto a equipe médica está combatendo a infecção pulmonar. Essa técnica é usada no Brasil há 15 anos e tem ajudado alguns pacientes no tratamento da Covid-19. Aqui no Centro-Oeste, o Eduardo foi o primeiro paciente submetido a esse procedimento, que foi fundamental e recuperou 100% do pulmão dele. O Eduardo ficou em suporte circulatório nove dias. Ele evoluiu muito bem, respondeu muito bem à terapia, recuperou completamente a função do pulmão. E uma das principais indicações desse dispositivo é exatamente a possibilidade e o potencial que o paciente tem de recuperar totalmente essa função. O que eu tenho para passar é para as pessoas se cuidarem e agradecer, agradecer a equipe médica, agradecer todos, todos que estiveram comigo ali naquele momento. Você deve ter reparado que os médicos apareceram na reportagem sem máscaras. Eles disseram que não havia necessidade porque estavam em um ambiente controlado, sem o risco de contaminação.